Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo, galera Então, meu, deixem um like aí embaixo se você curtiu essa skin Olha isso, olha essa skin, galera, que linda que ficou, velho E, meu, deixem um like se você curtiu essa skin Porque se tiver bastante like, eu vou fazer um vídeo, mano, eu vou mandar tudo pra vocês Porque, querendo ou não, a série tá bem na reta final dela, tá ligado, galerinha? Então, quando ela acabar, eu vou colocar tudo pra vocês pra baixar As skins, o modpack, o mapa, tá ligado? Então, meu, deixem um like aí se vocês querem ver o final da série logo E é nóis, beleza aí Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscrevam no canal e mandem pros amigos, demorou, galera? Então é isso aí, agora eu fico com o vídeo, é nóis! Ai, tá sendo bem complicado Mas, pelo menos, eu tô conseguindo me manter nessa forma Eu tô desde ontem, sem nenhum momento, sequer eu sair dessa forma E isso tá sendo muito bom Eu sinto que eu, sei lá, consigo passar, acho que, 24 horas do meu dia Nessa forma Tio Sasuke? Tudo bom? Ah, tudo, tudo Só tô me acostumando um pouco com essa forma, sabe? É tipo eu me acostumando com essa minha forma aqui É, mas a sua é uma armadura, não é uma forma Que? Como assim não é uma forma? Olha É uma armadura Mas essa forma aqui, roxa? Ah, mas você já tá faz tempo, já tá acostumado Ah, agora vai ter nível de acostumação agora Claro que tem Ai, meu Deus do céu, barulho bruto Ai, meu Deus Tá, vem comigo aqui Aonde? Vem comigo aqui Ai, meu Deus, o que aconteceu? É tão estranho ver a vila sem ninguém, sabia? Tio Sasuke, sei lá Olha só o que eu fiz, vê se você gostou O que que você fez aqui? Ah, eu tirei umas casas e coloquei isso aqui A casa é da população, tio Sasuke! Eu tive que fazer isso, é pra treinamento Tá, e o que que é isso daqui exatamente? Ó, tenta sentir a energia daí de dentro Parece que meu filho tá aí dentro? Sim, ele tá treinando Aqui dentro se passa muito tempo Ó, a cada um segundo aqui se passa um dia nesse lugar aqui dentro Entende? Isso é sério? Uhum, isso quer dizer que ele tá treinando muito aqui dentro E você acha que ele vai conseguir fazer o que ele quer? Bom, eu acho que sim Você acha que sim? Eu vi a energia, ele tá progredindo muito a energia dele Então isso é bom, né? Isso é bom mesmo Eu tô sentindo mesmo que ele tá ficando cada vez mais forte Uhum Mas se ele continuar assim, ele vai... Não vai se sobrecarregar muito, não? Bom, você sabe como o Saruto tem a habilidade E sempre conseguir as coisas, né? É, na verdade ele é um cabeça dura, na verdade, né? É Mas quando ele tenta, ele consegue Mesmo ele quase se matando com isso, tá? Mas ok Vamos fazer o seguinte, então O que? Se você quiser, também pode treinar aí dentro depois Eu tô tentando me acostumar mais com essa forma por enquanto, sabe? Você acha mais necessário? Eu treinei um pouco aqui dentro também Sério? Uhum Então quando eu, sei lá, ficar 100% seguro dessa forma Eu venho aqui e treino, tá bom? Só que, sei lá Eu tô sentindo que cada vez mais esse inimigo tá se aproximando, sabe? Sei lá Ah, ele me mandou uma mensagem Uma mensagem? Quando eu estava aqui dentro com o Saruto treinando Eu olhei pro chão e eu vi o universo, entendeu? E nessa hora, aquele monstro Era uma criatura estranha Ele mandou, tipo, uma mensagem de destruição, entendeu? Ele tá vindo pra cá Então ele realmente vai vir pra cá, né? Ai, meu Deus do céu Quando a gente acha que vai ficar tranquilo Mas depois que a gente derrotar esse inimigo Eu acho que tudo vai se normalizar Você não sabe, mas o poder dele É incrível Eu senti na minha frente Eu tava horrorizado Se eu tivesse naquela hora Sem nenhuma transformação Sem nenhum treinamento Eu acho que eu teria sido destruído na hora Perto dele Só com um recado? Só com um recado dele A força dele é gigantesca Você não tem noção Ai, meu Deus Eu nem imagino como que é a forma desse cara Mas eu espero que a gente consiga derrotar ele, né? Sim Ok Tá, eu vou voltar pra cá Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que relatar algumas coisas Sobre o pessoal que tá cuidando das comidas Das pessoas que estão lá no refúgio, sabe? Aham Tá, eu vou lá Tá, e quem tá cuidando deles? Ah, tá o pessoal lá Tem o Kiba, sabe? Tem o Shino Tem Tem o Kakashi O Kakashi já melhorou um pouquinho o nível, né? Pelo amor de Deus Tem umas pessoas lá Eu vou lá Tô indo Tá bom Ai, meu Deus do céu Tio Sasuke às vezes é meio doido, né? Ai, meu Deus do céu Mas tá Deixa eu voltar pra casa Agora que eu preciso me acostumar Mais e mais e mais com essa forma Mas ainda bem que o Saru tá treinando aqui dentro Eu espero que ele consiga Eu confio em você, filho Eu confio em você Ai, mas agora eu preciso me concentrar E eu começar a treinar eu mesmo, né? Que essa forma aqui Ela é mais poderosa do que parece Ai, meu Deus do céu É sério que você tá voltando aqui? Hã? Sério que você tá aqui na vila? Lógico que eu tô Ai, eu já falei pra você não voltar aqui Calma, calma Fica aí Eu tenho uma surpresa pra você Momoshiki, eu não tenho tempo pra você Eu não tenho tempo pras suas brincadeiras, tá bom? Vou voltar pra minha casa Ô, 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 garoto Fala, louco Bom, já que você me tirou, né? Da equipe Eu vou tirar algo de você também Sarada Sarada O que que você fez? Por que eu não consegui falar? Bom, vejamos que antes do Kauaki se virar do outro lado Ele me ensinou algumas coisas Seu maldito, solta ela Solta ela Não use Não use Solta ela Não use Solta ela O que que você vai fazer com ela? O que que você... O que você pensa que você tá fazendo Solta Adeus Não 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 Não, 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 não Você não vai encostar a mão nela Você não vai... Não Não Não, não, não Momoshiki, para Para, para, para Para, para, Momoshiki Não faz nada Não, 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 não Sabe o que eu vou fazer? Não Não, por favor Não Não, não Não Não, não Você não vai encostar nela Você não vai encostar nela Tá me ouvindo? Eu vou usar toda a minha energia que eu tenho Agora Não, 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 não Não Destruída com sucesso Isso tudo Só porque eu não deixei você participar do nosso... Do nosso grupo É isso mesmo O que? O que você tá indo? É engraçado que você tava tanto com medo desse novo inimigo Que agora você vai ter que ter medo de mim E você por quê? Você acabou de acabar com a mulher da minha vida Você acha mesmo que eu vou deixar você sair dessa impune? Você acha que eu não vou acabar com você agora? Vai ser um ótimo treinamento para essa minha nova forma Eu vou usar todo o meu poder E você pode Todo o meu poder Você não vai sobreviver a isso Você não vai sobreviver a isso Você não consegue nem me notar Você não consegue nem me ver Cadê você? Tá gostando? Onde tá você? Tá gostando dessa minha nova forma, Moshiki? Tá gostando? Não tá conseguindo me ver? Você acabou Eu só preciso O que que é isso? Moshiki Você não devia ter feito isso com a sarada Eu vou te dar o maior razinga da minha vida Eu vou acabar com você Sabe o que é o pior? Tudo esse poder é por causa daquela fruta do poder que você me deu Você não devia ter feito isso com a sarada Adeus, Moshiki Será que ele foi derrotado? Eu não sinto mais a cara dele Mas a sarada Não, não, não Isso não é possível Isso não pode ser verdade Sarada 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 Por favor, fala comigo Sarada Sarada Isso é sério? Não Não, 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 não Eu ouvi uma coisa Meu novo inimigo Sarada Eu prometo Eu prometo Eu vou te trazer de volta De alguma forma Senão eu vou acabar com esse novo inimigo Eu não vou deixar que ele pegue nossos filhos Eu não vou deixar que ele faça nada Tá me ouvir Tá me ouvindo? Eu não tenho medo de você Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Eu juro Eu vou acabar com o final dela Tá ligado, galerinha Então quando ela acabar Eu vou colocar tudo pra vocês Pra baixar As skins O mod pack O mapa Tá ligado? Então meu Deixem um like Se vocês querem ver o final da série logo E é nóis Então meu Arrebenta o botão de gostei Se inscrevam no canal E mandem pros seus amigos Demorou, galera? Então é isso aí Agora fiquem com o vídeo E aí